Então né, você já viu a prévia de como que vai ficar essa configuração que eu vou mostrar aqui pra você no Free Fire, PUBG Mobile e também COD Mobile. Você viu que o desempenho ficou muito bom e é isso que você vai ter assim que você adquirir essa máquina. Você pode usar ela pra fazer suas gameplays e também live stream. Eu faço muito live stream nesses jogos e cara, eu não me decepciono. Você consegue rodar muito bem, você pode seguir sua carreira de streamer com essa máquina sem gastar muito, beleza? Vamos para os testes e depois no finalzinho eu vou mostrar peça por peça e também o valor final da máquina. E, vai lembrar que também essa máquina não roda só jogos mobiles não, cara. Roda sim GTA V e outros jogos mais pesados que tem um vídeo aí que vai estar no final dos cards. Beleza? Então, bora lá para os testes que tá sensacional. Se inscreve no canal e ativa seu sino. E vamos começando aqui o teste no COD Mobile que eu usei aqui o Game Loop, que é um dos melhores que eu encontrei aqui pra você usar esses jogos mobiles. Então, quase em tempo todo do teste aqui, você consegue rodar muito bem acima dos 50 FPS, 60 FPS tranquilamente. O COD Mobile é um jogo bem complicadinho, é um pouquinho mal otimizado mesmo. Mas dá sim pra você fazer live stream e jogar de boa o modo multiplayer e também o modo Battle Royale tranquilamente. Você pode ver que o uso do processador, cara, ficou na casa dos 18%. Então, ficou muito tranquilo. A memória RAM ficou aí quase 7GB alocado. E a placa de vídeo também ficou na casa dos seus 20% a 30%. Então, essa máquina pra você rodar o Game Loop COD Mobile é sensacional. Você joga de boa. Já fiz live em 1080p, 60 FPS de boa. Algumas quedinhas, mas isso é normalzinho do jogo mesmo. Pulando para o PUBG Mobile. Esse aqui, cara, tem um desempenho bem melhor do que o COD Mobile. Por questões do jogo ser um pouco mais... bem mais otimizado. Eu rodou muito bem. Eu coloquei na opção mais baixa dos gráficos. Só que na parte dos FPS eu coloquei tudo no máximo, que é 90 FPS. Então, sempre próximo ali aos seus 80, 75 FPS. Isso é muito bom pra você que quer jogar competitivamente. Novamente, o processador ficou na casa dos seus 20%. E a placa de vídeo também, né? Na casa dos seus 30%. A memória RAM ficou na mesma casa também. 6GB, 6GB e pouquinho. Então, muito bem. Essa configuração pra você rodar aí COD Mobile e também PUBG Mobile. Não tem no que reclamar, cara. Já fiz live jogando PUBG Mobile e é esse exatamente o desempenho que você está vendo aí que você consegue na sua live stream. É claro que você tem que configurar muito bem pra você não extrapolar a sua máquina, mas dá de boa. E por último, né? O Free Fire, o famoso fogaréu. Esse aqui teve um desempenho até melhor que os outros. Ele ficou um frame time bem mais bacana. Sempre ali a 60 FPS. Enfim, mesma porcentagem de uso de CPU. 15% a 18%. E a placa de vídeo também nos seus 20% a 22%. Então, pra você que quiser jogar, é claro que tem outras opções aí. Você pode usar Blue Stacks, enfim, isso é de acordo com você. Eu uso o Game Loo porque, pra mim, é um dos melhores, é um dos mais otimizados pra esse estilo de jogo. Mas você pode usar aquilo que você realmente desejar. E extrair mais desempenho ainda, né? Enfim, esse foi o desempenho no Free Fire. Ok, pessoal. Vamos lá, então. Vamos falar todas as peças aqui que eu uso aí pra montar esse PC. Lembrando que é o seguinte. Aqui a gente vai simular montando essa máquina do zero. No caso, eu só tive que comprar a placa de vídeo, o processador, a placa-mãe e também a fonte. Porque o resto eu já tinha. Então, basicamente, eu fiz um upgrade. Então, pra mim, saiu bem mais barato. Agora, a gente vai simular aqui como que... Se você fosse comprar, montar esse PC do zero, ok? Então, vamos começando aqui com a memória RAM. No caso, eu já tinha essas memórias RAM, que são da Kingston. São memórias normais, não são memórias ECC. Então, a gente vai utilizar aqui como eu já tinha. São dois pentes de 4 GB. Vai totalizar 8 GB em dual channel. A frequência dela são 1.600 MHz. Mas aqui tem várias opções no AliExpress. E totalizando aqui, dois pentes de 4 GB em 1.600 MHz. Vai dar R$ 151,84. A que, ao meu ver, é um preço bem bacana se comparado ao Brasil. E o frete é gratuito. Isso é muito bom também. Você pode comprar aqui no AliExpress tranquilamente. Desde que seja de vendedor honesto, com boa reputação, como vocês estão vendo aqui em cima. Que não tem erro algum. Que sempre vai vir às suas peças. Eu já comprei várias vezes lá e recomendo muito. Então, aqui a gente vai ter um bom desconto. Um bom valor pagando aqui 8 GB. Mas, se você conseguir, tiver oportunidade, coloca 16 GB. Porque, quando você vai fazer live stream, por experiência bem própria, 8 GB acaba sendo pouco. Quase que extrapola os 8 GB, dependendo aí da sua aplicação, dependendo do jogo. Então, se você quiser e puder, coloca 16 GB que fica bem melhor. Até porque a nossa placa-mãe tem 4 slots e suporta muita memória RAM. Então, aqui a gente vai pagar R$151,84 com o frete bem gratuito. Beleza? Kingston é muito bacana. Mas, se você quiser usar memórias SC, é até melhor. É um pouquinho mais cara, mas ela tem menos erros, né? Porque as memórias SC, elas trabalham melhor. Elas são melhores para se utilizar em Zio. Ok? Mas, eu estou usando tranquilamente aqui essas verdinhas normais e está tudo de boa. Vamos para o gabinete. O gabinete, cara, eu nem ia colocar o gabinete, mas para a gente fechar o conjunto total, né? Eu quis colocar o gabinete mais barato que eu achei aqui, que é R$139,90. É o gabinete aí, Fortrex, ATX. Até que é mais ou menos o gabinete. Então, eu vou deixar isso aqui só como... Para não dizer que eu não estou colocando o gabinete. Mas, você escolhe aquele que você quiser. Se você tiver o gabinete em casa, melhor ainda. É só dar um tapinho, que nem eu fiz com o meu aqui, cara. Deixei sensacional. Pintei por dentro, ficou preto. Ficou gamer mesmo. E só falta o RGB ali. Mas, o bicho ficou top. Então, se você tiver um gabinete ali mais ou menos na sua casa, dá um talentinho ali e dá para usar ele. Economiza bastante. R$139,00 aí, que já são um pouco mais da metade aí de mais memória RAM para a sua máquina. Então, se você tiver aí, você escolhe. Mas, eu coloquei esse gabinete aqui só mesmo para não dizer que eu não estou colocando nada. A placa de vídeo, cara. Infelizmente, né? O preço subiu muito dessas placas de vídeo. Quando eu comprei essa placa de vídeo, que no caso é uma GTX 750 Ti, foi pago R$140. Isso foi em 2018, eu acho. 2009, algo do tipo. Então, de lá para cá, né? De 2020 para cá, subiu muito. E agora, você não encontra por menos de R$400, R$500. Então, é um preço bem salgado para uma placa dessa. É uma plaquinha antiga, 2014. Ela já não está rodando tão bem assim os jogos, mas é o que dá para comprar hoje em dia com esse valor. Então, a minha é exatamente essa aqui da Asus, de 1GB de VRAM. 1GB de VRAM, cara, confesso, é pouco. 2GB já está sendo pouco, imagina 1GB. Então, tem jogo aí que eu tenho que fazer um nosso. Baixar para HD, 900p, porque realmente 1GB acaba sendo bem pouco. Mas, dá sim para se virar nos jogos como Free Fire, Code Boba e por aí afora, como eu já disse. Então, dá sim para jogar tranquilamente, até porque ele não puxa tanto da placa de vídeo. Ele puxa mais da CPU. Então, por isso que a nossa CPU, ela é muito potente para rodar esses jogos. Então, não esquente tanto assim como placa de vídeo. A não ser que realmente você queira jogos mais pesados. Aí, tem a GTX 960, tem a 970, tem a X570. Só que são placas um pouco mais caras do que já é. Todas aqui estão caras, não adianta. Infelizmente, a gente está vivendo em uma época que tudo está caro. Então, para a gente não sofrer com falta de VRAM, se você quiser jogar um jogo mais pesado, tipo, o GTX 5, subir um pouquinho mais os gráficos, pega essa aqui que está basicamente a mesma coisa, o mesmo preço, a mesma marca, e ela tem 2GB de VRAM. Só que ela tem aqui 2 fãs. A refrigera é melhor. E essa aqui é alimentada pela PC Express. Não precisa de alimentação extra, né? Apesar que a fonte nossa, super tranquila essa questão. Mas, essa aqui você não acha que vai precisar de alimentação extra. Nesse vídeo, eu coloquei essa opção aqui, que é a mesma coisa aqui, 582, mesmo preço. E essa aqui vai ter um fretezinho aí um pouquinho mais carinho do que essa aqui, né? 55 reais. Enfim, essa aqui é a placa que a gente vai escolher para essa configuração, vindo as questões aí de VRAM e tudo mais. Então, essa plaquinha aqui, ela até roda bem os jogos mais pesadinhos hoje em dia, mas não são todos os jogos que você vai alcançar aí 60 FPS ou até mais, porque a placa já é, já deu o que tinha que dar, né? Mas, infelizmente, é o que tem que fazer. Vamos lá, então. Cooler, cara. Eu usei exatamente esse mesmo cooler, comprei no Mercado Livre. Então, foi da marca Dex, o modelo DX2011. Ele é compatível com várias plataformas, não só a Zidio, no caso, o 2011, mas ele é compatível até com a LGA1155. Ele é um processador, ele é um cooler que é silencioso, extremamente silencioso, você não vai escutar um ruído nesse cooler. E ele é bonito, ele é 120mm, a fã, então é bem grande. E também, fora que ele aguenta até 160mm, 130 watts de TDP. Então, se você quiser colocar um processador um pouco mais esquentadinho, um pouco mais potente, ele ainda vai dar conta. Fora que ele é muito silencioso, dá a impressão que ele é grandão. Ele é grandão, só que dá a impressão que ele é pesado. Mas não, ele é um cooler bem leve, bem tranquilo e manuseado. E, cara, tem a opção aqui de tanto o LED vermelho quanto o LED azul. Eu coloquei o LED azul, que eu acho mais bonitinho ali no meu PC. Então, esse cooler aqui dá tranquilamente para você refrigerar tanto a AMD quanto a Intel de boa. E o preço aqui está bem bacana, com frete grátis. Para a minha região, né? Pode ser que para a sua região não tenha frete grátis. Armazenamento. Eu uso um HD da WD Blue de 1TB. Mas eu fui pesquisar aqui o WD Blue e está um pouquinho mais caro. Então, peguei aqui o Ceguete Barra Cura também de 1TB, que é uma marca muito boa também. E está em promoção por 7 dias. Talvez, se você ver esse vídeo mais para frente, o preço já vai estar normal. Mas, R$ 304 é o preço até que bacana para um HD de 1TB. Nessa configuração aqui, pessoal, eu não vou usar SSD. O certo seria, né? Mas a gente vai economizar o máximo que der. Mais uma vez, se você quiser, você pode comprar no SSD lá no Lexpress. Eu vou trazer aqui alguns vídeos de umas marcas de SSD bem bacana no Lexpress de 1TB. Por menos de R$ 500, bem bacana mesmo. Até eu estou pensando em comprar um. Porque HD, cara, é lento. Não adianta. Mas, vamos usar HD por enquanto. Então, essa opção aqui está bem bacana. Fonte, cara. Exatamente essa fonte que eu comprei já está em promoção de novo. Porque quando eu comprei, logo alguns dias depois, a promoção já tinha acabado e voltou para R$ 400 e pouco. E agora tem de novo o preço. Cara, a gente vai pagar R$ 3609,00 em uma fonte boa, né? De procedência. Aí, veja, uma marca bem bacana aí no mercado. 600 vasos, 80 plus, branco. Apesar que 80 plus, em dia, não é mais referência de fonte de boa qualidade, né? Já mudou muito aí os patamares. Mas, né? Para quem ainda quiser usar essa 80 plus de referência, fique à vontade. Eu fui mais aí pela marca. Uma fonte bem bacana. Ela é todo... Os cabos são pretos. E é uma fonte bem silenciosa. Extremamente silenciosa, cara. Você não escuta nada, nada, nada dela fazendo ruídos de nenhum tipo. Uma fonte que suple tranquilamente as configurações até sobra. E também, caso você queira fazer upgrade de placa de vídeo. Ou também colocar um processador um pouco mais potente. Que tem possibilidades. A gente não está no máximo nessa plataforma. Então, a gente vai ter uma folguinha de fonte aí. Vai ver já. Todo mundo sabe que é uma marca excelente. E eu aprovo demais. Tá, e para uma ação? Aproveita. O processador, que é o cara que vai fazer tudo, cara. Você pode fazer live usando o processador. Você pode fazer live usando a placa de vídeo. E é o processador que é bom para multitarefas. Tem 8 núcleos e 16 threads. Então, até agora, cara. Esse processador fez tudo o que tinha que fazer. Livestream, abri discord, abri várias abas do navegador. E estava sempre sobrando folga. Uso ele para fazer live stream quando eu não uso a placa de vídeo. Ele dá conta tranquilamente. Cara, é um processador para realmente multitarefas. E para jogo também é um processador bom. Mesmo ele tendo um clock um pouco baixo. Porque, querendo ou não, ele tem um clock de 2.0 GHz. Que, para hoje em dia, até que é um pouco... Acaba sendo um pouco, né, baixo. Mas ele tem um turbo boost de 2.5 GHz. E é um processador que tem boas vendas e bom uso, cara. É um processador que eu pesquisei bastante. Gostei dele, né, antes de fazer a compra. Até hoje está tranquilamente. Ele tem 20 MB de cache. Então, muito bacana para você que usa essas memórias com frequência um pouco mais baixa, né. Enfim, não é SC. Esses 20 MB de cache vai ajudar bastante. Então, cara. Esse processador, quando eu comprei, estava R$ 86,00. Com os cupons de desconto, estava em promoção. Agora, subiu o preço para R$ 135,00. Mas, ainda assim, cara. O que você consegue comprar por R$ 185,00? Que tem 8 lucros, 16 threads. E é um processador para multitarefas. Então, é difícil, né. Principalmente aqui no Brasil. Então, exatamente aqui nesse vendedor que eu comprei. Então, se você comprar aqui nessa loja, você não vai se arrepender. Porque eu comprei aqui. Veio bonitinho. Veio bem embalado. O vendedor sempre bem atencioso. Responde a todas as minhas dúvidas. Não tem no que reclamar. Então, eu comprei exatamente nesse vendedor aqui, que é o ReStore. Ok? Você pode comprar aqui tranquilamente. Que você não vai se arrepender. Então, é um processador que encara qualquer jogo. GTA V encaro muito bem. Fiz live do GTA V. Fiz gameplays, né. Fiz gravações para fazer. Tem esses. Cara, esse processador aqui não tem coisa melhor para essa faixa de preço. É muito bom mesmo. É a versão V2. Não é a versão V1. É um pouquinho melhor, né. Ele suporta tanto memórias SC quanto memórias desktop. Aquelas que eu anunciei no começo do vídeo. Então, ambas suporta de boa. E é um processador que encara qualquer jogo, qualquer tarefa, renderização, trabalho. Se você queira fazer isso. Então, não se preocupe que esse processador aqui vai muito bem. Já faz mais de um mês que eu estou usando ele. E até hoje não deu problema nenhum. Veio bonitinho. Certinho. Sem quase nenhum risco. Parece que é novo esse processador aqui. É lindo, maravilhoso. Agora, a placa-mãe para a gente finalizar aqui o nosso setup. Seria exatamente do mesmo vendedor que eu comprei, tá. Exatamente o mesmo vendedor. A mesma marca da Kisler. É a placa-mãe básica dessa plataforma. Mas, para o que a gente pretende fazer com ela é extremamente boa. Por quê? É uma placa aqui que ela tem um VRM até aqui mais ou menos, né. Não sei se essa aqui faz a tecnologia, o Locked Over Bush, né. Que é para você destravar todos os núcleos do Zil, a máxima frequência que ele tem. Então, eu não sei se é exatamente essa placa que tem esse suporte. Eu não quis fazer, né. Nem quis ir atrás muito para ver se faz ou não. Porque, realmente, isso não me interessa. Agora, se você é um usuário que queira fazer essa gambiar, reiterar, né. Para você der, é um tipo de overclock, né. Eu recomendo você pegar uma placa-mãe um pouquinho melhor. Com o sistema de VRM um pouquinho melhor também, alimentação, né. Para você não se decepcionar na frente. Porque é um... Querendo não fazer o Locked Over Bush, é um procedimento pouco arriscado. Se você não souber fazer, ok. Mas eu não vou entrar nesses métodos ainda. Enfim, é uma placa-mãe aqui que tem quatro slots. E é uma placa aí que tem suporte a SSD NVMe M.2. Fica exatamente aqui embaixo. Abaixo do slot PCI. Então, é uma placa simples, mas que atende muito bem. Eu fiz o teste quase 24 horas em estresse no I-64 e tudo mais. Para ver, né, se ela ia conseguir dar conta do Zil, né. 100% operando no máximo. E, cara, não passava desses 60, 70 graus. Até menos do que isso. Até porque o cooler é muito bom. Por isso que eu já quis pegar um cooler bem potente. Porque, né, caso queira fazer algum procedimento, ele ainda dá conta. Então, não esquentou os VRM acima do normal. Manteve a temperatura muito boa. E, cara, é uma plaquinha que tem todos os suportes que a gente precisa. Tem o USB 2.0, enfim. É muito bom essa placa. Então, a gente vai pagar aqui R$ 369,06. Prato e grátis também. A placa, eu acho que está do mesmo preço que eu paguei da última vez. Se tem alguma coisa a menos aí, é pouca coisa. Então, ainda não subiu o preço. E, cara, se você quiser uma alternativa diferenciada da placa de vídeo, né. Tem a GTX 960. Ao meu ver, ela é um pouquinho melhor, sim, que a GTX 750 Ti. Só que ela está um pouquinho mais cara. Hoje, você encontra aí na casa dos 700, 800, até mil e poucos, né. Ela tem um pouquinho mais de desempenho, mas ela ainda assim vai continuar tendo 2GB de VRM. Aí, é a sua escolha. Se você quiser ter um pouquinho mais de desempenho, vai dar 960. Agora, se você quiser desempenho normal, pega a 750 Ti, tá. Porque, ao meu ver, não tem tantas opções, sim, nessa faixa de preço. Para você fazer um upgrade que vai rodar, tipo, um COD Warzone, por exemplo. Até porque essa placa não dá conta. Eu fiz o teste, infelizmente, ela não dá conta. Nem 960, então, fica meio complicado aí. Essa aqui, realmente, é para você rodar os jogos mais leves e não quer gastar tanto. Falar em não gastar tanto, vamos falar aqui a questão de preço, né. Porque é o que mais interessa nesse vídeo. Vamos lá. Eu, quando eu fiz a soma aqui, até eu fiquei meio falando, nossa, tudo isso? Mas, infelizmente, né, cara. Eu não somei frete das peças. Ah, eu sei as peças que vêm do AliExpress. Porque isso é meio que padrão para todo mundo. Agora, tipo, as peças que compram na Kabum e Mercado Livre. Eu não quis somar o frete, porque cada frete depende da sua região. Às vezes, o pessoal que mora lá no Nordeste é um frete. E, para mim, é o outro. Então, some o seu frete. Então, aqui, somando alguns fretes do AliExpress, e sem somar o frete dos outros lugares, deu R$ 2.558,22. É um preço bem salgadinho até, porque... É mais na questão da placa de vídeo, pessoal. Realmente, a placa de vídeo é um pouquinho fraquinha para os jogos mais pesados atualmente. Se você quiser trocar e colocar uma placa de vídeo mais potente e tiver cacique para isso, não se preocupe, porque o Zinho dá conta se não empurrar uma placa de vídeo mais potente. Eu já vi testes nesse Zinho, de uma RTX 2060, de uma GTX 1660 Super, 1660 Ti, quer dizer, uma 1650 Super. Então, é um processador que dá conta de empurrar essas placas de vídeo. RX 570 e por aí afora. Mas, o intuito aqui é economizar para você rodar aqueles jogos que eu citei no começo do vídeo. Então, ficou... não é um preço competitivo, vamos dizer assim. Não é um custo-benefício, nossa, das alturas. Mas é o que tem para a gente fazer hoje. Então, ficou esse preço aqui, R$2.258,22. Tudo pode variar, pode subir, pode também abaixar. Tem os freds ainda para somar, né? Então, é complicadinho. Mas é o que tem para fazer, pessoal. Infelizmente, é o que dá para fazer nesses tempos aí que não estão muito boas coisas. Subiu tudo. Mas, só no decorrer do tempo, a gente vai trazendo algumas opções aí viáveis, né? Vamos tentar trazer mais baixo ainda o valor, kits completos, enfim, vamos ver. Então, por isso, se inscreve no canal, ativa seu sino para você não perder mais, caso eu consiga trazer algo mais interessante, mais barato também, que entregue um bom desempenho. Placa de vídeo em promoção, CPU, placa-mã, enfim. Vai se inscrevendo que você não vai se arrepender. Beleza? Então, a nossa configuração ficou isso aí. E se você quiser rodar outros tipos de jogos, mais pesados ele até consegue. Tem vídeos no canal trazendo vários testes com essa máquina, rodou muito bem até. E jogos que é muito, muito pesado, realmente a placa de vídeo não vai dar conta. Agora o resto dá conta tranquilamente. Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e... Falou! Um grande abraço, até mais e... Um grande abraço, até mais e...